Chegamos no nosso acampamento! Que lugar lindo! Não se esqueça que ainda temos que tirar as coisas! Ai, vamos pelo menos relaxar um pouco aqui no ar livre. No carro fomos todas apertadas e estava tão quente! Ah, agora estou toda suada! E é por isso que eu vou direto para a piscina! A água está tão boa! Venham, meninas! Aqui vou eu, aqui vou eu, aqui vou eu! Ops! Esse mergulho foi um desastre! Ai, que lugar lindo! Eu vou poder tirar muitas fotos aqui! Meninas! Venham me ajudar! Ainda temos algumas coisas para tirar! Ah, isso que é vida! Esta é a última cadeira que eu vou arrumar! E então eu vou me divertir também! Meninas, vocês vão ter que pegar o resto das coisas! À noite... Vamos contar histórias assustadoras! Falando em histórias assustadoras, o que foi isso? Ouvi um barulho estranho! Devemos investigar! Eu não quero dormir aqui se tem algo estranho acontecendo! Ah, não precisam se preocupar! Vamos deixar uma luz acesa e os animais não vão se aproximar de nós! Bem, eu acho que vou investigar! Quem quer ir comigo? Ninguém? Ok, eu vou! Eu também! Talvez eu consiga algumas fotos interessantes! Ok, tudo bem! Eu também vou! Esperem por mim e não me deixem aqui sozinha! O som veio de lá! Olhem! São mais meninas como nós! Olá, amigos! Hoje estamos brincando com este Playmobil Summer Fun Acampamento! Na parte de trás da caixa nos mostra tudo o que vem no jogo! Mas, como vocês sabem, eu gosto de vê-los pessoalmente em toda a sua glória! Então, vamos abrir! E nós vamos construí-lo rapidinho! Começando com os adesivos! A mesa vai aqui! A tampa do vaso sanitário! No caso de um incêndio! Tem espaço para quatro camas! Escada! Aqui temos uma caixa onde a família pode colocar todas as suas coisas! Antena para tecnologia! E ele vem com um monte de coisas! Vem com cadeiras! Vem com quatro pratos! Quatro xícaras! Talheres! Também vem com dois copos! Comida enlatada! Bebidas! Frigideira! E ainda vem com alguns ovos fritos! Tem até um pote de geleia de morango! Ah, e também vem com uma panela extra! Ele também vem com um monte de coisas para se divertir! Uma câmera! Uma prancha de surf! E uma scooter! Vem com este tanque! Que eu acho que é o gás para cozinhar! E aqui vem com a família! O pai! A mãe! A filha! E o filho! E a mãe e a filha vem com sandálias que você pode tirar e colocar! Este brinquedo é super divertido e criativo! Tal como todos os brinquedos Playmobil! E agora vamos ver o trailer! Essa parte aqui se abre! Essa porta aqui também se abre! Nesse lado não tem nada que se abre! Os pneus se movem de verdade! E a única coisa que eu realmente não gosto é que para as bonecas entrarem, temos que tirar o teto! Seria melhor se ele abrisse aqui na parte de trás ou no meio em algum lugar! Mas não abre assim! Então se quisermos brincar dentro dele, temos que brincar aqui por cima! E agora vamos abrir as novas bolas das bonecas LOL! Amigos, em outro vídeo eu fiz um review da piscina Playmobil! Se você quiser assistir, vou deixar o link aqui e na descrição para que você possa assistir! E dessa vez estou preparada! Eu enchi a piscina com gelo, então não vai acontecer como na última vez, quando eu não sabia se precisava de água gelada para ver se as bonecas mudavam de cor! Então, dessa vez eu vim preparada e eu comprei mais 5 bonecas LOL! Vamos ver se eu tenho as mesmas que eu costumava fazer Ladybug, Cat Noir e Antibug! E claro, se você não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui também e na descrição! Vamos começar a abrir este! Eu também estou esperando conseguir a roqueira dessa vez, porque na última vez eu queria a roqueira e me dei mal! Hum, na última vez quando veio uma bola de ouro foi porque conseguimos uma que era realmente difícil de encontrar! Então vamos ver se a mesma coisa acontece dessa vez! Acessórios! Meninos e meninas, a última vez nós abrimos 37 dessas bolas! Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui! Temos quase todos eles, mas ainda está faltando alguns! Vamos ver... Ah, eu tenho essa! Acho que é essa que eu costumava fazer Antibug! Ah não, não! Não é essa! Ela só se parece com ela porque tem o mesmo penteado, né? Um rabo de cavalo! Mas a que eu costumava fazer Antibug tem um cabelo castanho! Esta é supostamente difícil de encontrar, mas eu duvido porque essa é a segunda vez que eu ganho essa, então eu não acho que ela seja tão difícil de conseguir! Ok, bem, essa não muda de cor e como ela tem brilho no cabelo, eu não quero molhá-la! Então eu só vou colocá-la em sua pequena casa, que é a sua bola, e lá vai ela, rolando pra longe! Ok, vamos ver se eu tenho mais sorte com esse! Tô achando que a roqueira é realmente difícil de encontrar! Depois que eu abrir todos esses, eu vou ter aberto 42 bolas! E se ela não está em nenhum desses aqui, então, acho que ela é realmente difícil de encontrar! E eu não vou abrir os acessórios, porque quando eu abro os acessórios, então eu já sei qual é! E eu quero que seja uma surpresa! Acho que é melhor se eu abrir a boneca primeiro! Ah, eu tenho essa também! Então eu só vou colocá-la de volta em sua casa com seus acessórios e vamos pra próxima! Agora eu tenho só mais três chances! Espero que pelo menos venha uma nova! E nesta nova bola, vamos olhar a boneca primeiro novamente! Ah, essa é a boneca que eu tinha usado para fazer Cat Noir! É, eu tenho a original de volta! É só que, pra fazer Cat Noir, eu tive que fazer algumas mudanças drásticas na boneca original! Eu tive que cortar seus cachinhos aqui, e a maquiagem também! Tirando a maquiagem, a boneca não tem o mesmo olhar! E eu não quero mais tirar a maquiagem dela, porque eu quero deixá-la com os olhos bem delineados! Mas problema resolvido! Agora eu tenho a boneca original novamente! Ah, eu esqueci de abrir a surpresa! Uma chupeta! E como sei que ela não muda de cor, só vou colocá-la em sua casa, em sua bola, e vou adicioná-la à minha coleção! E agora eu só tenho mais dois! Vocês acham que a roqueira está nesses? Ou mesmo aquela com óculos? Porque eu também quero ela! Sim, não, essa é a com óculos, essa é a roqueira, um essa é a roqueira e essa é a de óculos! Bem, eu teria que ter muita sorte pra que isso acontecesse! Oh, mas eu tenho o diabo da sorte! Espero que dê boa sorte! Tudo pode acontecer! E dessa vez vou abrir os acessórios primeiro! Vamos ver se isso me dá um pouco mais de sorte! Vamos ver! Ah, eu vejo preto! Ah, eu acho que eu já tenho esse! É esse aqui! Se compararmos a roupa aqui, é exatamente igual! A roupa da roqueira diz ABCD, que é como um jogo de palavras para a banda de rock ACDC! Então, como eu já sei que não vai ser a roqueira, é melhor eu nem abri-la! Amigos, essa é a minha última chance! Vamos ver, vamos ir... Ah, eu já tenho ela! Bem, vamos deixá-la de lado por enquanto! Tchau! 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 Tchau!